33% do Brasileirão cumprido e o Botafogo vem seguindo a castilha corretamente. Após a saída de Luiz Castro e contestação por parte do mundo futebolístico, se o Botafogo continuaria a funcionar, a primeira resposta vem contra o Vasco. O Botafogo atropelou o Vasco, jogou como quis. Essa é a verdade. Muitos dizem que o Botafogo está em primeiro porque ainda é início de competição. A verdade é que já se passaram 33%. Estamos entrando agora no meio do campeonato. E quem? Quem acabará com esse discurso? Apenas o Botafogo pode fazer isso. Isso mesmo, tratando cada jogo como uma decisão. O Botafogo, além de ter bons números de pontos no campeonato, também tem números que legitimam esse momento botafoguense. O time tem apenas 7 gols sofridos na competição. É o time que menos tomou gols. Fez já 22 gols e está entre os times que mais fizeram. Então, por que não colocar sim o Botafogo para brigar lá em cima e, quem sabe, até o título. Até porque, se o Botafogo olha para trás, ele vê um Palmeiras que não engrena. Nas últimas 5 partidas, o Palmeiras perdeu duas e empatou outra. O Flamengo perdeu muitos pontos no início da competição. O Grêmio está ali, próximo, colado. Mas será que tem fôlego para chegar? Então, para acabar com esse discurso anti-Botafogo, só o Botafogo conseguirá fazer isso. Provando que é sim possível fazer diferente. Mas, atenção, apesar dos 7 pontos à frente do segundo colocado, tem que olhar a Premier League, recentemente lá, onde o Arsenal abriu mais de 10 pontos e deixou o City chegar. Então, Botafogo, abra a capa do Zói e trata cada jogo como se fosse uma final. Eu sou botafoguense? Não. Mas, vale sim destacar essa bela campanha que o time botafoguense está fazendo no Brasileirão. Não deixem de se inscrever no meu canal. Tamo junto, vamos falar mais de futebol por aqui.